O ano de 2010 não foi tão bom assim para o futebol na cidade de Laje. Apenas o campeonato de bairros e uma mera participação da seleção de veteranos na Copa Reconvale. Agora o ano de 2011 já promete. Neste dia 13 de março começou aqui no estádio municipal Rui José de Almeida, pela manhã, um torneio de futebol veteranos. Já tarde o campeonato de bairros com a participação de oito equipes, iniciando com Penedo 1 e Penedo 2 e no jogo de fundo a Rua do Cemitério enfrentando a Rua da Ladeira. A Rádio Líder FM transmite este evento com total exclusividade e você fica sabendo de tudo através também do nosso site www.líder87fm.com.br Agora o que ninguém contou foi com as fortes chuvas que caíram sobre a região do Vale do Jicriçá. O estádio municipal Rui José de Almeida ficou completamente alagado. A partida foi interrompida. Em seguida a chuva passou, ambas as equipes retornaram a campo e viram a possibilidade de continuarem jogando. Mas o árbitro da partida informou a comissão técnica a impossibilidade de continuar o jogo devido o campo estar completamente encharcado. O professor João Francisco fala a respeito do assunto e a decisão tomada. Um acordo tese, não tinha condições do campo, esperamos 10 minutos, mais 10 minutos. Aí tinha que resolver o problema, primeiro mandei a arbitragem. A arbitragem achou que não tinha condições, chamei os presidentes dos times, mostrei os detalhes. Graças a Deus eles aceitaram e tudo bem, a gente vai fazer outra partida. Lógico, vamos ver, porque isso aí não é regulamento, é regra. A gente vai ver o que é a regra disso sobre esse negócio do tempo. Foi 10 minutos de jogo, acho que não tem 70% de partida jogada, então provavelmente tem que ter outra partida. A gente vai ver o que é 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 o que é.